Para chamar o Guimarães aqui no Vale do Aço, a cidade de Ipatinga começa a vacinação de crianças na tarde dessa terça-feira, que é conhecida como hoje ou Gurinha mesmo, né Guimarães? Boa tarde para você. Pois é, Nico. Boa tarde novamente. Daqui a pouquinho começa a vacinação das crianças aqui em Ipatinga. E olha só, a vacinação está sendo centralizada nesse primeiro momento aqui no Cidade Nobre. E olha só como que está tudo bonito aqui, muitos balões. Tem até uma criança especial que estava chorando bastante para poder tomar uma vacina. A Chiquinha estava chorando aí, né? Eu estou querendo vacinar primeiro. Jamais, já já a Chiquinha vai vacinar, jamais, meu Deus. Já já ela vai tomar uma vacina, mas a gente está aqui também com o Davi, que vai também ser vacinado. Conta para a gente, você está ansioso? Muito, muito ansioso. Por quê? Porque eu quero vacinar, né? Sair do Covid logo. Já fica melhor, né? Fica com aquela garantia, né? É, fica feliz. Já, já então, toma a vacina. Você sabe que não vai doer, né? Sei, já está acostumado, né? Já está acostumado, criança toma tanta vacina. Boa vacina para você. Está aqui do lado da Chiquinha. Segura a mão dela aí, dá uma acalmada nela, porque ela está muito tensa, está chorando bastante. Tem outras crianças aqui também. Está aqui o pequeno Samuel, conversa com o pai dele também. Ele já já vai tomar a vacina. Samuel também, né? Pai do Samuel. Conta para a gente, boa tarde. Você também, como pai, está ansioso, né? Claro, nós estamos muito ansiosos, né? Para poder vacinar as crianças. Nós já vacinamos. Agora é a vez deles, né? Pois é. Então, a imunização começa daqui a pouquinho. Ansiedade para todo mundo. Muito obrigado pela entrevista. Ô, Nico, daqui a pouquinho, essa porta aqui vai abrir. E aí vai começar a vacinação das crianças, né? O pontapé inicial. E a gente mais cedo conversou com o secretário de saúde aqui do município, o Kleber Faria. Ele falou como que vai ser a vacinação das crianças nesse primeiro momento. Vamos assistir. Nós estamos iniciando hoje a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. E nós vamos começar centralizando no Cidade Nobre, para a gente poder seguir todos os requisitos exigidos, tudo aquilo que o Ministério, né? Que o Estado colocou e a nossa equipe técnica também. Como, por exemplo, a sala onde estiver ocorrendo a vacina das crianças, está lá só para isso, só para essa finalidade. Nós recebemos uma primeira remessa de aproximadamente 1.100 doses. Nós vamos trabalhar com ela através de agendamento, exatamente para não ter aglomeração de pessoas, porque a criança tem um perfil diferente. Cada criança atacou, no mínimo, um adulto. Em alguns casos, provavelmente, vai até mãe e pai juntos. Então, a gente precisa iniciar agora, fazer os agendamentos, começar a aplicar as vacinas e, a partir daí, num monitoramento diário e fazendo os ajustes e ampliando, se houver necessidade, o número de locais. E, no caso, primeiramente, né? Primeiro as crianças com comorbidades, né? Na sequência, vai abrindo mais? Sim, comorbidades, depois, provavelmente, por faixa etária, mediante o número de doses que serão enviadas, né? Por parte do Ministério, que chega para o Estado, o Estado manda para a Regional e a Regional encaminha para os municípios. Pois é, portanto, a gente explicou, a gente ouviu aí na explicação do Kleber Faria, secretário de Saúde aqui do município de Ipatinga, sobre essa vacinação das crianças. Mas aí, Nico, alguns pais, né? A gente sabe que não é a maioria, fica preocupado. Ah, mas será que essa vacina é segura? É segura, sim. Tanto que, aqui em Ipatinga, apesar do aumento de casos, por conta das festividades de Natal, de Ano Novo, as pessoas podem até ser contaminadas, mas não ficam com aqueles sintomas graves da doença. Portanto, a gente vê aí esse aumento de casos, mas não há um aumento na ocupação dos leitos de UTI. Portanto, o secretário também falou sobre a segurança. A vacina é realmente segura. Vamos acompanhar. Vai ser comprovado cientificamente, um pouco mais para frente, que, de fato, a vacina que evitou que essa terceira onda tivesse danos na saúde das pessoas, principalmente com o agravamento da doença. E é muito importante que a gente inicie agora com as crianças, que haja uma adesão maciça, para a gente poder evitar, principalmente no momento, no tempo real, o agravamento e o sofrimento. Pois é, portanto, a fala aí do secretário de saúde. Mas antes de eu encerrar, Nico, vou falar aqui com o Davi novamente. Ô, Davi, para o pessoal que está em casa, que fica assim, ah, não vou tomar vacina não e tal, não vou dar vacina para o meu filho não. Dá a dica, pessoal, quantos anos você tem? Onze. Onze anos. Dá a dica para o pessoal. Dica do Davi de onze anos para quem está com medo de tomar vacina. É para vacinar, né? Porque senão as pessoas ao redor vão ter que usar máscara, porque você não quer se vacinar, você não vai se imunizar. Aí o pessoal vai ter que continuar usando máscara. Tá certo. Onze anos dando aula para muita gente. Volto com você, Nico. Obrigado, Marcos Guimarães. E vive a criançada, essa eterna criança aí, Marcos Guimarães. É aí que a vacina seja bem-vinda, né? Polêmicas à parte, né? Polêmicas à parte, né?